Durante todo o dia, eles vão inspecionar as pessoas que irão trabalhar vendendo bebidas e alimentos às margens da rodovia Belém-Brasília e Marginal Direita. Quem não tiver a autorização do DENIT terá que deixar o local. A gente estará atento para os casos de crimes, de infrações de trânsito, justamente para dar maior segurança e trafegabilidade dos veículos que irão utilizar a Marginal. Em média, 400 carroças vão participar desta edição da cavalgada. E como sempre, o tráfego de veículo automotor durante o desfile será proibido. A Marginal Direita, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, será fechada às 10 horas da manhã. A pista central, ao meio-dia. A liberação só será feita depois das 2 horas da tarde. O condutor que for pego dirigindo durante esse horário, ou ainda sob efeito de álcool, terá o veículo retido e poderá pagar multa pela infração cometida. Depois das 2 horas, a permanência de carroças na rodovia será proibida. E o estacionamento de carros sobre as calçadas também será visto como infração. O condutor que cometer esse erro ficará sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 574,00.